Há pouco, em um canavial na cidade de Santa Rita, próximo à BR-230, de acordo com informações da polícia, o crime teria acontecido já há algum tempo, porque os corpos se encontram em estado de decomposição. A suspeita é que uma das vítimas tem 16 anos e é parente de um sargento da polícia militar. Foi informado que o jovem havia saído para uma carreata no domingo e foi visto pela última vez em uma praça da cidade. Portanto, um local de crime encontrado agora há pouco lá em Santa Rita.